Olá, bem-vindos a mais um episódio, mais um vídeo da série Relatos de Projeção Astral, que eu criei recentemente aqui no meu canal no YouTube. Hoje eu vou trazer para vocês um novo relato, que foi um ataque espiritual. Um ataque espiritual diferente de todos que eu tinha tido até então. Ele aconteceu depois do ano 2000, 2000 e pouco, eu morava na mesma casa do relato que eu saí da terra, do relato que eu ainda vou carregar no canal, sobre ida ao cinema com meu filho, e aconteceu nessa mesma casa que eu morei de 2002 a julho ou agosto, acho que agosto, de 2006. e 2006. Aconteceu também nessa casa onde eu morava. Uma noite eu estava dormindo, deitado, desapagada, no meio da madrugada. De repente eu me levantei, como já aconteceu inúmeras, incontáveis vezes. No meio da noite, de repente eu me levanto, e muitas vezes eu me levanto, e pensando que estou levantando no corpo físico, no corpo de carne. Muitas vezes aconteceu isso, com visita do meu gato desencarnado, que vai ter um relato mais para frente. Eu levanto achando que estou no corpo físico. Depois de alguma coisa que eu vejo, depois de um tempo, às vezes é que eu me dou conta que estou falando do corpo. Então, às vezes eu levanto com muita naturalidade, sem nenhum sobressalto, sem nenhum espanto, porque eu comecei a projeção astral consciente, provocada, produziu o fenômeno, com 19 para 20 anos, lá em 1978. Então, ali em dois mil e pouco, eu já tinha muita experiência com essas saídas astrais, com essas saídas do corpo. Então, eu, no meio da madrugada, de repente, como se eu abrisse os olhos e levantei. Quando eu levantei, já no processo assim, levantando, eu vi que no meu lado esquerdo, eu estava na ponta da cama para mim, no lado esquerdo, a minha esposa estava do outro lado, e tinha um armário, parecendo um armário de ferro com os gavetões, que era uma coisa antiga, de arquivo. E eu já vi esse mesmo armário com esses gavetões, uma outra vez, anos antes, anos antes, outra vez, aí, 85, mais ou menos, na casa dos meus pais. Eu já vi esse gavetão fora do corpo, ao lado da minha cama. E eu vi aquele gavetão, aquele armário de ferro, de arquivo, arquivo de ferro, né? Devia ter uns três gavetões. E vi, em cima do armário, eu vi um homem, um homem moreno, sem camisa, com a cabeça raspada. Ele não era calvo, ele não tinha, assim, a marca de cabelo, o cabelo baixinho aqui, e calvo em cima, não, a cabeça era toda raspada, que é diferente, né? Cabeça toda raspada, e ele estava sem camisa. Aí eu só via ele debruçado, assim, né? Uma parte do corpo, assim, uma parte de cima do tronco, com os braços, ele estava debruçado, e todo sorridente, né? Todo sorridente. Todo sorridente, olhando para mim. Só que eu, quando eu levantei aqui e vi isso, como eu falei já em vídeo anterior, eu tenho um instinto natural, que eu acho que isso foi desenvolvido ao longo de muitas encarnações, mexendo com essas coisas espirituais, como fora a experiência do corpo, né? Projeção, eu fui sacerdote egípcio, fui sacerdote mais para trás na Atlântida, eu fui iogue, eu fui monge budista na China. Então, ao longo do tempo, eu construí em mim, na minha alma, eu alma, né? Um instinto para perceber quando uma pessoa é verdadeira, quando é falsa, quando ela está mentindo, quando ela está enganando, isso, eu fora do corpo. No corpo é diferente. No corpo as pessoas podem enganar muito mais a gente. Sorridente e tal, falsa, às vezes a gente é enganado, né? Mas do fora do corpo, como eu já disse aqui outro dia, no outro vídeo, fora do corpo ninguém me engana. Eu percebo, eu acho que eu percebo a energia. É uma coisa extintiva, é automática. Então, eu acabei de me levantar e eu vi aquele homem lá, careca, né? Cabeça raspada, sem camisa, bem moreno, ele sorrindo para mim. Eu, automaticamente, quando me levantei, levei a mão aqui na testa dele, grudei na testa dele. Ele mudou de posição, coisa assim de um metro para fora do armário. Ele estava em cima do armário, debuçado em cima daquele armário de ferro. Semelhante, né? Um armário de ferro. E ele aí ficou em pé de um lado, mas foi assim, rápido. Quando eu colei a mão nele, ele... E eu, já no processo, levantando, de novo, eu fui com a mão, colei a mão novamente na testa dele. E ele aí fugiu. Se virou assim, e fugiu na minha frente. E eu via ele fugindo, eu via através da parede, da parede física da minha casa, as paredes, eu via ele, né? Então, eu via o corretor, a sala, eu via quadro na parede, eu via ele fugindo. E foi embora. E foi embora. A minha lembrança ficou aí. Depois de um tempo, na época, eu fazia parte de um trabalho que eu ajudei a fundar em 1995, um trabalho voltado para a cura, com vários espíritos muito evoluídos, espíritos médicos, fazendo procedimentos cirúrgicos, mediúnicos, tudo. Eu, conversando com o coordenador do trabalho, uma pessoa muito querida, minha, um espírito desencarnado, era o coordenador espiritual, da equipe espiritual desse trabalho, uma vez conversando com ele, só eu e ele, através de uma média, conversando com ele, eu relatei esse episódio, eu contei para ele o que aconteceu. E aí, ele me disse o seguinte, porque esse coordenador espiritual do trabalho, ele já foi companheiro meu de outros trabalhadores, colaboradores desse trabalho, dessa casa de trabalho voltado para a cura. Lá, vou botar aí, por outros processos, por outras informações, eu coloco por volta de 1500 antes de Cristo. Então, há 3.500 anos atrás, nós, alguns colaboradores do trabalho, com esse espírito, pelo menos um, fazíamos parte da mesma organização espiritual do Egito Antigo, por volta de 1500 antes de Cristo. E ele me falou que esse espírito, esse homem com a cabeça raspada, morena, estava sem camisa, estava com um tipo um saiote branco, quando ele estava apoiado, eu não vi, mas quando ele se levantou e fugiu, eu vi, que ele tinha um tipozinho de uma saia branca, que os egípcios usavam, os indianos também já usavam muito, e sem camisa, por causa do clima quente, do sol. Era muito comum, a gente vê nos filmes que passam no Egito Antigo, sem camisa, uma múmia, com Brenna Fraser. E ele me disse, esse espírito amigo, coordenador do trabalho, ele me disse que esse homem, esse espírito que estava lá debruçado, todo sorridente para mim, ele era o braço direito de um espírito que foi nosso companheiro, dessa mesma organização no Egito, com quem, segundo esse companheiro espiritual, e também o próprio outro espírito, que depois vocês vão conhecer em relatos futuros, conversei com ele muitas vezes, muitas vezes, incorporado, e já encontrei ele também fora do corpo, vou trazer relatos futuros. Esse espírito que estava lá debruçado do armário sorridente, era o braço direito do outro espírito, ex-companheiro nosso, com quem eu disputava poder no Egito, uma vez, numa reunião mediúnica, ele incorporado durante mais de meia hora, conversando, ele disse que nós disputamos poder no Egito, em Roma, na França, e em vários lugares nós disputamos poder. E nesta minha encarnação, ele já me perseguiu muito, e já fez muita coisa contra mim e a minha família, porque temos rusgas lá do passado milenar. Então, segundo o amigo espiritual, o coordenador do trabalho, me relatou, esse espírito com quem eu disputei poder durante muito tempo, que eu, durante muito tempo, chamei de mago negro, mago negro, é, mago negro, depois eu parei de chamar de mago negro, é meio ofensivo, ele até gostava quando eu chamava de mago negro, mas depois eu parei de chamar, né? Mas é o que muita gente diz assim, é um mago negro. Se vestia igual um mago, com aquela roupa comprida de mago, com chapeazinho de mago, tipo mago merle, não, nada a ver, mago negro não tem nada a ver com vestimenta, né? mago negro é uma outra história, é uma concepção, é uma visão de vida, o estilo de vida, como muitos já me falaram, voltados para o poder, para o domínio, nós chamamos para o mal, eles não consideram que é o mal, para eles é um bem, um bem para eles, nós consideramos o mal, né? Trabalhar pela busca do poder, pela concepção do poder, pelo domínio das pessoas, domínio de território, então, esses temíveis magos negros que a gente costuma falar, né? Então, esse companheiro lá do passado, do Egito, ele não podendo chegar a mim diretamente, não podendo me atacar diretamente, porque eu também já fui da mesma origem, tive a mesma origem lá atrás, temos a mesma origem, então, eu já escrevi até o meu, eu tive um site que eu já desativei, no ano passado, início desse ano, mas você tinha um artigo lá antigo, que era muito lido, que era, eu fui o mago negro, então, eu fui, aquela mesma coisa que ele é ainda hoje, eu fui, também, na busca do poder, da dominação, isso lá, talvez no tempo da Atlântida, eu fui o mago negro, só que eu saí, eu mudei, né? Eu me transformei, hoje eu estou no lado do bem, da luz, e não no lado da sombra, da dominação pela força, da hipnose, essas coisas todas, que eles, do lado de lá, do lado negro da força, ainda trabalham, ainda usam, né? Eu saí completamente disso, mas, ele enviou o braço direito dele, para a minha casa, que é o ataque espiritual sutil, como eu já chamei, mais no passado, ataque espiritual sutil, diferente de outros ataques, que eu tive muitos, aquele ataque explícito, que você está sendo mesmo atacado, às vezes, fisicamente fora do corpo, atacado energeticamente, fora do corpo, esse não, esse, ele mandou o braço direito dele, na forma que ele tinha, lá no tempo do Egito, ou seja, eu estava vendo no meu quarto, um homem, com a mesma aparência, que ele tinha, mil e quinhentos anos antes de Cristo, três mil e quinhentos anos atrás, eu estava vendo no meu quarto, fui procurado, por um espírito, daquela forma que ele tinha, três mil e quinhentos anos atrás, por quê? Porque isso fazia parte de um plano, o chefe, né, o que eu disputei muito poder, eu magonei, ele queria me aprisionar, ele não queria arriscar um confronto direto, está mais ele sozinho, além da gente ter pau a pau ali na força, né, porque eu também vim de lá, trabalhei com essas coisas todas do passado, além disso, eu tenho toda uma proteção, eu tenho um protetor forte, a começar pelo meu mestre espiritual, que é um espírito muito evoluído, muito forte, além disso, tem um outro espírito, que faz a proteção mais direta, mais próxima, está mais presente, do que o meu mentor espiritual, que é o Sanacan, então, ele não podendo fazer um ataque direto, direto, ele planejou, ele bolou um plano, que era, enviar um dos seus assessores, que eu não conhecia, nesta vida, de um encontro espiritual do corpo, eu não conhecia ainda, não conhecia, não lembrei, na hora, assim, de quem era ele, ter conhecido lá, no Egito Antigo, não, não lembrei, não tive esse acesso, de informação, essa sensação, esse sentimento, eu não tive, eu sabia, que não era coisa boa, porque quando eu saí do corpo, que eu vi ele, diretamente, imediatamente, eu botei a mão na testa, ele escapou para o lado, eu de novo, e ele fugiu, então, ele enviou, o mago negro, o chefe da organização lá, né, no mundo espiritual, das trevas, ele enviou o braço direito, que eu não conhecia, na forma dele lá, do Egito Antigo, para me atrair, na época, me falou, o coordenador do trabalho, que fazia parte, o espírito também, que, na época, eu estava, assim, numa fase muito voltada, novamente, para a meditação, eu estava me voltando, novamente, para a meditação, então, acompanhando isso, sabedor disso, esse espírito, lá, o mago negro, ele planejou, mandou o seu braço direito, para me convencer, né, a eu acompanhá-lo, para um ambiente, muito bonito, um lugar maravilhoso, fantástico, no mundo espiritual, um lugar para a meditação, ele ia me convencer disso, me levar, um lugar de meditação, estava numa fase, voltado para a meditação, ele ia me levar, para um ambiente desse, preparado, era uma armadilha, né, prepararam uma armadilha, lá, nesse ambiente, se eu fosse, se eu caísse na armadilha, chegando lá, estava tudo preparado, aí eu não sei exatamente o que, mas estava preparado para, me aprisionar, como eu já fui aprisionado, lá, mais para frente, eu vou trazer aqui o relato, né, de um ataque na Índia, eu já fui aprisionado, Paulo do corpo, então, ali, em dois mil e pouco, esse espírito, com quem eu já disputei poder, muitas encarnações, muitas eras, né, ele mesmo já me falou isso, ele preparou uma armadilha, para mim, para me aprisionar, no mundo espiritual, mas eu, o meu instinto, como eu falei, eu senti que aquele espírito, não era bom, que ele não estava ali, apesar de estar todo sorridente, mas não era verdadeiro, não era verdadeiro, então, automaticamente, eu colei nele, quando ele escapou para o lado, eu colei de novo, aí ele fugiu, aí, em relação a isso, quando eu perguntei, aumentou lá do trabalho, isso aí que eu botei na mão, ele disse assim, aí ele me falou, quando você colocou a mão na testa dele, você exerceu um domínio, eu já trabalhei com hipnose, já fiz curso de hipnose nessa vida, e no passado, eu já trabalhei muito com hipnose, no Egito Antigo, a gente aprendia hipnose, então, é uma velha conhecida minha, a hipnose, já trabalhei com isso, no passado, longi com as eras, então, ele disse, quando eu botei a mão na testa do espírito, eu exerci um domínio sobre a mente dele, um toque, e com o pensamento, mas, na hora, foi uma coisa extintiva, não foi uma coisa racional, do pessoal, vou, boto a mão na testa dele, que eu vou dominar a mente dele, não, quando eu fiz, foi tudo assim, muito rápido, levantei, ele está ali sorridente, e eu, escapou, e ele fugiu, sem pensar, foi tudo instintivo, foi tudo no estímulo, sem raciocinar, sem pensar, o que eu ia fazer, o que é que eu faço, o que é que ele está aqui, o que é que ele quer aqui comigo, não, foi instintivo, botei, escapou, botei de novo, então, o espírito, mentora do trabalho, disse, quando você botou a mão na testa dele, você dominou a mente dele, aí, ele conseguiu escapar para o lado, ele também não era bobo, quando eu botei de novo, ele escapou, ou seja, ele não me deu tempo, de exercer um domínio maior, com a hipnose, e com o toque na testa, ele, esperto também, devia ter conhecimento, treinado, instruído pelo chefe dele, que é muito mais conhecedor dessas coisas, muito mais poderoso, né, ele aí, escapou de mim, então, esse foi um ataque espiritual sutil, diferente de muitos outros que eu já tive, que foram explícitos, esse não, ele chegou sorridente, com a aparência de um egípcio antigo, para me atrair, ia tentar me convencer, todo sorridente, para eu ir para um lugar de meditação, e lá, tinha uma armadilha pronta para me aprisionar, mas eu não caí, porque o meu instinto, na hora, não sentiu confiança, né, eu não senti que ele era, boa pessoa, que ele era do bem, que ele era da luz, que ele estava para me ajudar, apesar de estar todo sorridente, né, fora do corpo, eu não me engano, com as pessoas, a minha percepção, é diferente, fora do corpo, tá bom, vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, estou trazendo relatos, assim, sem deixar o vídeo muito longo, esse até está um pouquinho mais longo, do que o habitual, dessa série, vou ficando por aqui, né, até o próximo relato, se você se interessa, pelo tema, se você está gostando dos relatos, ou esse é o primeiro, assista os anteriores, se não está inscrito no canal, e tem interesse em ser sempre informado, notificado, dos vídeos novos que eu vou postando, dessa série, relatos de projeção astral, como também da série, Café com Jesus, do meu programa, em visão espiritual, toda quarta-feira, a partir de oito horas da noite, se inscreva no canal, para ser informado, tá bom, vou ficando por aqui, um ótimo dia para vocês, até o próximo vídeo, grande abraço!